Vamos à lista. Cano, carro, o que mais? Cachorro. Criança. Você já viu, né, Zeca? Tudo que provoca encrenca num condomínio começa com a letra C. É, mas parece que a solução desses problemas também começa com C. Será? É o que a gente vai descobrir agora com a nossa repórter, que olha só, também tem um nome que começa com C. Carla Modena. Coincidência? Ou C de novo? O único endereço, 7.500 moradores. Um condomínio deste tamanho tem um tipo que nunca falta. Vamos partir do princípio que todo prédio tem um cara chato. Aqui nós temos 28 prédios. Consecutivamente, tem 28 caras chatos aqui. E nem precisa procurar muito para achar um motivo para implicar. 75% dos problemas dos condomínios estão concentrados nos 4 Cs, que são cachorro, criança, cano e carro. Criança representa 8% das reclamações, cano 12, carro 25 e no topo da pesquisa com 30% das queixas... Cachorro. Cachorro vai disparar. Cães neuróticos, ouvidos sensíveis. Se o morador conseguir subir com um casal de zebra e um casal de elefante e conseguir tirar dentro do apartamento, não tenho problema nenhum. Desde que essa zebra e desde que esse elefante não me incomode. Para seu Manuel, dificilmente um elefante incomodaria tanto quanto os cães do vizinho. Por volta das 6, 6 e meia, os cachorros já estão latendo na sacada. O cara nem imagina o que ele está causando. Ele vai para o trabalho dele. Ele chega no trabalho e ele não sabe que o cachorro dele está o dia inteiro aqui latindo. Quando ele chega, o cachorro só estava andando rabinho, porque ele cansou de tanto que ele latiu. Eu nunca tive reclamação, porque assim, o meu cachorro, 10 horas da noite ele vai para a caminha dele e acorda só no dia seguinte. E durante o dia, latir, é normal, né? O cachorro tem que latir. Cachorro late e criança grita. O que os vizinhos falam de vocês? Ah, ficar reclamando de barulho, muita bagunça. E vocês fazem mesmo a implicância do vizinho? É, é mais implicância, só que também tem um pouquinho, né, de bagunça. Pior que cachorro e criança, é criança com cachorro. O apartamento de 40 metros quadrados é pequeno para a energia de Pedro, Eduarda e a cachorrinha da família, a Babi. Na hora que eles começam a brigar, a bater um no outro, a Babi late e late para avançar, para morder mesmo. Vira uma pitbull. Bravo mesmo fica morador quando falta água. O cano estourou numa madrugada de chuva. E como a tubulação de cobre e a solda não funciona na chuva, então... Isso aqui foi uma confusão geral. As pessoas veem o tamanho do buraco, veem você lá se matando para resolver o problema e mesmo assim, cadê a minha água, entendeu? Cadê a minha vaga? Nesta garagem, um problema de projeto. São mais apartamentos do que vagas. Todo mundo acha que tem que ter seu espaço e nem sempre as construtoras entregam de uma forma para que todos tenham seu espaço. Condomínio é o lugar onde pessoas com cultura, hábitos e expectativas diferentes dividem o mesmo espaço. É natural que haja conflito e a mediação é papel de quem dirige o condomínio, o síndico. E ele é cada vez mais jovem, plugado na internet e, aparentemente, mais liberal. Até que seja obrigado a aplicar a primeira multa. A multa ajuda o síndico a manter a ordem. Agora, é bom saber, não existe lei que proíba cachorro em apartamento. Já o carro tem que estacionar no local apropriado. Criança e animais precisam respeitar a lei do silêncio. Em geral, das 10 da noite às 8 da manhã, o barulho é proibido. E se o problema for cano... A regrinha é simples. Vazamento que vem da prumada é o condomínio que paga. E vazamento que vem de apartamento para apartamento é o morador que paga o outro. Morador de cima para o de baixo ou, às vezes, o do lado para o do outro lado. Para os problemas que começam com o C, cachorro, criança, carro e cano, A solução definitiva é também com a letra C, convivência. Se não tem convivência, não tem condomínio.